centrais da impunidade é aquilo que a gente chama de prescrição prescrição é um palavrão jurídico que significa cancelamento do caso criminal, porque ele demorou muito tempo na justiça ainda que essa demora decorra de existirem muitos recursos, ainda que essa demora decorra da sobrecarga de processos do judiciário então, porque o processo demora muito tempo, você dá um atestado de boa conduta para o criminoso, para o corrupto como se o crime não tivesse acontecido Muito boa noite empresários e companheiros muito boa noite empresários e companheiras muito boa noite queridos amigos e amigas de todo o Brasil que nos acompanham aqui na Rede da Resistência sejam muito bem-vindos sejam muito bem-vindos pessoal, eu estava com saudade meu camarada, meu amigo Vadir Damus seja muito bem-vindo como é que estão as coisas Vadir e tal Vadir já tem está chegando de gente aqui nem falei ainda para o pessoal curtir, compartilhar já tem um mar de gente chegando aqui boa noite, Vadir Boa noite Pimenta boa noite amigas e amigos eu também já estava sentindo falta pensei até que não quisesse mais falar nada comigo aí ao vivo mas o pessoal sempre fica na expectativa eu acabei de sair de uma transmissão com um pré-candidato a prefeito nosso aqui de Duque de Caxias o Aloysio e a primeira pergunta que me fizeram a primeira vem cá você e o Pimenta não vão mais aparecer poxa, eu gosto tanto de te ver eu falei, olha aproveita hoje porque hoje nós vamos fazer assim que eu saí daqui então é sempre bom Pimenta estar aqui com vocês estar aqui contigo eu já estava sentindo falta me manda esse vídeo aí Vadir me manda esse vídeo aí vou te mandar me manda aí por favor vou te mandar agora por gentileza nos informem aí a cidade de onde vocês estão nos acompanhando quem ainda não curtiu pode curtir quem ainda não compartilhou pode compartilhar quem ainda não deu um like pode dar um like mandei mandei para o de Brasília estou procurando para tentar achar aqui fala com o Antônio o que ele acha tá bom gente o é tanto assunto rapaz que eu não sei nem por onde começar e muita gente chegando aqui tem mais de 500 pessoas já conosco que nem começou a falar ainda importante é a cidade a cidade da onde vocês nos acompanham e vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa que o Vadir está bolando aqui para a gente fazer tá cansado em tanto fazer live Vadir? tem uma hora que cansa eu vou te contar amanhã vai ser praticamente o dia todo então é mas tem que fazer tem que fazer olha que beleza botou sem som, Antônio vamos fazer uma homenagem fazer uma homenagem para o Dallagnol vamos fazer uma homenagem para o Dede hoje antes de nós comentarmos é a sexta as 10 medidas contra a corrupção o item 6 o item 6 das 10 medidas contra a corrupção vamos ver qual é que era Vadir? se tivesse sido aprovado estava lascado vamos ver se agora vai sem som vai dar vai dar um pouquinho vai dar vai dar pessoal nós estamos aqui ao vivo no Facebook no YouTube no Twitter nós estamos aqui na Rede da Resistência a Rede da Resistência integra o YouTube do Vadir o Facebook do Vadir nós estamos aqui tentando fazer uma homenagem para o Dede vamos ver se agora vai dar mais da impunidade é aquilo que a gente chama de prescrição prescrição é um palavrão jurídico que significa cancelamento do caso criminal porque ele demorou muito tempo na justiça ainda que essa demora decorra de existirem muitos recursos ainda que essa demora decorra da sobrecarga de processos do judiciário então porque o processo demora muito tempo você dá um bom um atestado de boa conduta para o criminoso para o corrupto como se o crime não tivesse acontecido é um profeta é um profeta Dallagnol ou profeta vamos olhar de novo eu quero olhar de novo oi? eu quero olhar de novo eu quero olhar de novo tá tá esse cara é um profeta vendeu um profeta ele previu o que ia acontecer com ele atrás da impunidade é aquilo que a gente chama de prescrição prescrição é um palavrão jurídico que significa cancelamento do caso criminal porque ele demorou muito tempo na justiça ainda que essa demora decorra de existirem muitos recursos ainda que essa demora decorra da sobrecarga de processos no judiciário então porque o processo demora muito tempo você dá um bom um atestado de boa conduta para o criminoso para o corrupto como se o crime não tivesse acontecido tá aí Vadir ontem na quadragésima segunda vez na quadragésima segunda vez depois de 41 vezes retirado de pauta a representação que prescreve definitivamente no dia 14 de setembro dos 10 conselheiros oito entenderam que o DD tem motivos para ser investigado mas resolveram arquivar Vadir por porque falta pouco tempo para para prescrever é isso Vadir pimenta é uma vergonha é uma vergonha é o que nós vimos ontem isso mostra duas coisas né para quem ainda tinha dúvida em relação a sinceridade de propósitos da Lava Jato para quem ainda achava Deltan Dallagnol e coisas parecidas né homens meninos honrados ainda que às vezes se desvinha aqui ou ali tá aí a prova eu não preciso dizer nada eu posso dizer que Dallagnol é um profeta ele profetizou o que aconteceria com ele bandido que sai impune as palavras são dele né prescrição palavrão jurídico que assegura impunidade né como se não tivesse havido processo foi foi nisso que ele se ancorou e a outra outro aspecto pimenta nós temos que ou acabar com o Conselho Nacional do Ministério Público ou redesenhar o Conselho Nacional do Ministério Público isso é um cabis de emprego isso é uma vergonha 41 vezes adiado isso aí tá desde 2016 se não me engano essa história do PowerPoint desde 2016 nunca foi julgado ou seja foi uma prescrição foi uma estratégia utilizada para prescrever né e qual é a técnica pimenta vai as penas mais leves vão prescrevendo e aí você fica adiante como ele não tem ele não tem ainda não tem né é antecedente já devia ter né aí não se aplica a pena máxima que é a perda do carro que também é bem muito bem remunerada porque ele sai com os vencimentos integrais então pimenta o que se assistiu ontem foi uma vergonha agora foi uma vitória dele o que a gente chama de vitória de pigo porque os conselheiros reconheceram que houve desvio de conduta que ele agiu de forma abusiva e que só não se abriu o processo disciplinar por causa da tal da prescrição o palavrão segundo ele e tava lá seis das dez medidas o bochecha rosada o ele festejou hoje a ele saiu cantando eu não vi ele saírem cantando eu não vi não eu não vi ele se vangloriando ah foi inocentado ele não foi inocentado dos dez os dez caras que estavam lá oito disseram que ele que ele tinha cometido delitos chama chamada de delitos que justificavam a abertura de um pátio do processo administrativo disciplinar mas mas como no dia 14 de setembro prescreve resolveram que vai a gente sabe o que que é 41 vezes 41 vezes a defesa do presidente Lula compareceu 41 vezes a defesa do presidente Lula apresentou as suas as suas teve lá pra acompanhar o julgamento durante quatro anos a defesa do presidente Lula entrou com a representação há quatro anos atrás então se isso aí não é motivo pras pessoas se indignarem eu não sei mais o que que precisa acontecer viu Pimenta Pimenta olha tem que abrir investigação aí é que tá né o ministério público é que tinha que fazer isso quem foi o responsável por dar por 41 por essa prescrição é quem tinha que ter colocado o processo em pauta quem é é o presidente é o próprio Augusto Aras é o corregedor quem é é o relator o relator tirou o corpo fora ontem o relator disse que não foi por causa dele ele entrou recentemente ele herdou o processo de um relator anterior isso é uma vergonha isso é inaceitável inaceitável né e esse vídeo mostra o cinismo dessa turma foram lá fazer aquela presepada na época da 10 medidas tá lá é a sexta medida eles sempre disseram que a prescrição era um salvo conduto pra bandido pra corrupto foi salvo conduto pra Dallagnol se Dallagnol tivesse o mínimo de honradez ele teria olha eu ainda que entendo que é de ordem pública mas eu abro mão da prescrição eu quero eu assumo meus atos eu acho que ter exibido aquele powerpoint foi correto e eu quero ser julgado por isso eu não quero me beneficiar da prescrição não ele pelo menos deveria ter dito isso Vadir eu vi hoje uma coisa não sei se procede ou não mas eu vi um advogado dizer hoje que como os prazos do judiciário foram suspensos durante a pandemia essa prescrição teria que ter sido teria que ter sido jogada pra frente porque tudo que é prazo do judiciário ele parou de contar durante a a pandemia e que no caso dele no caso dele não pararam de contar que inclusive até a prescrição é mentirosa é uma tese eu acho que eu acho que a gente tem que tem que prestar atenção nessa tese a tese tá correta a tese tá correta foi tudo uma farsa pimenta e esses conselheiros que eu queria se não tivesse prescrição não sei como é que eles julgariam eu não quero ofender ninguém tem até gente conhecida minha lá que foi colega foi colega lá no conselho federal da UAB que tá lá no CNMT mas sinceramente sinceramente é uma vergonha é uma vergonha esse conselho nacional do Ministério Público é uma vergonha assim como é uma vergonha a Lava Jato mas essa tese de que a prescrição foi 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 interrompida durante a pandemia eu acho que nós devemos levar isso à frente Vadi essa decisão que o STF decidiu ontem da segunda turma anulando uma certeza do Moro no caso do Banistado deixa eu ver rapaz quantos anos depois o STF entendeu ontem se bem eu entendi que ele se meteu na delação que ele como juiz não podia ter participado da delação isso foi o que ele fez em toda a Lava Jato ele ficou todo nervosinho hoje porque foi anulada a sentença dele uma sentença dele na época do do Banistado né Vadi o Pimenta não pode haver desonra maior para um juiz do que ser considerado suspeito ser considerado suspeito por outros julgadores porque ele poderia ter se dado por suspeito o juiz o primeiro a apreciar a suspeição é o próprio juiz suspeito então não pode haver por isso que ele ficou nervosinho né e ele já sabe é um prenúncio do que pode acontecer no abescola do presidente Lula e olha isso foi o processo de um doleiro lá do Banestado né o que é que ele fez a mesma coisa que ele fez em relação ao Palocci mesma coisa só que foi um catatal de 800 páginas de depoimento que ele não submeteu a defesa ele juntou depois de encerrada a instrução como ele fez com o Palocci com a delação do Palocci ele não deu chance à defesa de se manifestar sobre isso e rapaz e nós temos que reconhecer né nós criticamos a Bessa a gente sente o pau mas ainda há juízes nesse país eu quero aqui dizer que Ricardo Lewandowski e Dilmar Mendes são juízes com J maiúsculo honram a toga honram a toga né não tem medo de editorial da Globo não tem medo de bolsominio não tem medo disso ou daquilo julgam de acordo com o direito julgam de acordo com a prova dos autos foi o que aconteceu ontem né então e Sérgio rapaz tem meio ateu e tudo nós sempre dissemos isso sempre sempre essa turma um dia vai sentar no banco dos réus já sentaram Moro vai sentar Dallagnol sentou só falta a condenação só falta a condenação mais cedo ou mais tarde ela vem companheiros e companheiras queridos amigos e amigas nós estamos com um ótimo público aqui esse reencontro aqui fazia horas que eu não conversava com o Vadir eu vivo aqui com vocês por gentileza quem ainda não curtiu pode curtir quem ainda não compartilhou pode compartilhar quem ainda não nos informou a cidade a cidade da onde acompanha a nossa transmissão por favor nos informe a cidade vocês estão ao vivo aqui no Facebook no Youtube no Twitter vocês estão aqui na rede da resistência e para falar em resistência vocês estão falando com duas pessoas que desde o início desde o início né agora Vadir eu vi que hoje o TRF4 inocentou Paulo Ferreira e esses dias foi inocentado um delúvio e o genuíno o delúvio genuíno é é de uma hora para outra a justiça começa a rever as decisões que foram tomadas é o que é isso que está acontecendo Vadir Pimenta chega um determinado momento essa politização do judiciário né porque todas essas condenações elas cumpriram com seu papel qual era o papel qual era a função dessas condenações essas condenações foram resultado lógico justo de um processo que tramitou de forma imparcial de forma isenta não foram processos montados para condenar condenar quem dirigentes do PT presidente tesoureiro isso cumpriu seu papel o PT foi o PT saiu chamuscado dessa saiu vivo mas saiu chamuscado o presidente Lula não pôde concorrer às eleições agora fica a outra tu que é jornalista Pimenta em relação à imprensa vamos pegar as manchetes da época né das condenações e vamos pegar as manchetes de hoje da absolvição né a absolvição vem assim a manchete da condenação é assim então isso é outra distorção que tem que acabar sabe rapaz na Europa né o tribunal a corte europeia de direitos humanos é jurisprudência mansa e pacífica é jornal não pode emitir opinião sobre julgamento penal editorial não pode tomar partido de condenação não pode sequer opinar quando isso acontece eles anulam eles anulam o processo porque entendem que houve influência da opinião pública no entendimento dos juízes né isso é um exemplo nós devíamos adotar aqui no Brasil isso é um absurdo também não é só o sistema porque a imprensa acaba fazendo parte também no sistema de justiça eles primeiro desmoralizam a pessoa acabam com a reputação da pessoa pré-condeno no tribunal da imprensa ou da chamada opinião pública e depois veio um judiciário de chancela já com o respaldo da chamada opinião pública isso é inaceitável tá aí agora o que que o Paulo Ferreira não passou por esse tempo todo genuíno delúvio nós sabemos ele cumpriu cinco meses preso e hoje foi um centavo de unanimidade do TRF4 é a condenação rapaz vem vem a jato né a absolvição vem numa charrete do século XVIII é não sei o que rapaz isso é uma vergonha é triste agora Vadir daquela sujeira lá da delação do Palocci no dia que ela foi divulgada o Jornal Nacional deu oito minutos e quatorze segundos oito minutos e quatorze segundos Vadir na aquela sujeira da delação do Palocci no dia que ela foi divulgada na segunda-feira véspera da edição foram oito minutos e quatorze segundos agora pra dizer que ela tinha que ela tava podre não valeu nada foram onze segundos eu pergunto uma coisa pra ti pra ti pergunto uma coisa tu lembra naquela segunda-feira quando a delação do Palocci foi divulgada a Dilma liderava o Minas Gerais para o Senado o Riquião liderava no Paraná o Suplicy liderava em São Paulo o Lindbergh tava no Paraná nós tínhamos sete tinha sete nós perdemos sete senadores naquela semana eu te pergunto uma coisa Vadir da Bolsa quantos deputados federais nós perdemos naquela semana quantos votos o PT perdeu naquela semana a imprensa batendo na delação do Palocci os pastores Facebook fake news e não sei mais o que agora dizem olha arquiva porque era tudo mentira arquiva porque era tudo confiado na internet quem é que paga esse prejuízo pro Luna pra todo mundo inclusive pra Tiva aqui no Rio de Janeiro em termos de deputados eu sou um eu sou um que acabou sendo vitimado por esse por essa gigantesca fake news que foi a associação criminosa da imprensa com o poder judiciário então ninguém paga isso Pimenta isso não se devolve mais quem é que paga os dois anos de cadeia do presidente Lula quem é que paga o fato de ter sido retirado dele o direito que o povo tinha otorgado a ele de ser candidato e pra ganhar a eleição pra ganhar no primeiro turno e a gente não estaria vivendo esse pesadelo então no final das contas rapaz a vítima maior não é o presidente Lula não sou eu não é não é Lindeberg não é o suplici não é a Dilma a maior vítima é o povo brasileiro né que tá sofrendo o maior suplício da sua história por conta de um governo né nazifascista e que só ganhou a eleição por causa exatamente disso por causa de Moro por causa da Globo por causa dessa associação criminosa entre imprensa e Curitiba né pra influenciar no resultado das eleições isto foi um atentado à democracia isso sim merece lei de segurança nacional né uma lei de segurança nacional que se preze se bem aplicada seria num caso como esse deixa eu te falar uma coisa Vadir eu tenho a impressão que nós estamos assistindo uma uma situação em que o Dallagnon e o Moro cada dia que passa eles estão sentindo a perda do prestígio né ele já não tem mais aquela bola toda que eles tinham há muito tempo mas ninguém vai já dar autoridade pra eles que eles tinham aquele negócio que eles chegavam e lembra cada vez que o Dallagnon o Moro e o Moro sentavam na câmara sentavam na câmara tinha segurança tinha entrar em especial nenhum deputado podia chegar perto tu lembra o que que era a palhaçada cada vez que o Dallagnon e o Moro foram na câmara e aquele puxa-saquismo na volta deles na época daquelas 10 medidas bom o Orix Lorenzoni que era o relator das 10 medidas era o Orix Lorenzoni que era aquela palhaçada o cara era tratado que nem um popstar e a história do filme Vadi que até hoje até hoje nós não conseguimos ter uma resposta como é que eles fizeram aquele filme quem é que pagou aquele filme quem é que não funcionou aquele filme como é que a polícia federal os caras entraram pra dentro eu vou dizer Vadi eu tenho tanto nojo nesse histórico que eu nem gosto de começar a falar isso aí é Pimenta agora o nosso papel o nosso papel nós cumprimos que era denunciar que era agir representamos tradamos enfim mas ali era o rolo compressor do estado de exceção o rolo compressor do fascismo que já já se desenhava naquela ocasião que resultou no golpe na conta da presidenta Dilma e na prisão posterior do presidente Lula e na inabilitação eleitoral do presidente Lula para a vispa maior disso é o povo a vispa eu me sinto pessoalmente lesado prejudicado politicamente sim mas isso se repera isso aí pode ser que eu me recandidatar eu me elejo enfim isso aí agora o povo meu amigo que está morrendo aí nessa pandemia boa parte dessas mortes dessas contaminações por força do governo federal né desempregado boa parte passando fome doente né quem é que quem é que devolve isso quem é que né a rede globo dalaio moro é isso pessoal antes da gente continuar coloque aí a hashtag fora bolsonaro cadê os 89 mil coloque a hashtag responde responde bolsonaro responde bolsonaro vadi tu que está aí no Rio de Janeiro que está mais perto dos caras por que o queiroz depositou esses 89 mil na conta da michele por que que a senhora marcia guiar o queiroz também depositava dinheiro na conta do se tu fosse se tu fosse hoje vadi tu te animava aí na tribuna perguntar pro bolsonaro por que que o queiroz depositou 89 mil na conta da michele vadi ah já teria ido à tribuna já teria ido à tribuna meu que eu saiba o que se anuncia que queiroz é amigo do bolsonaro né e não da atual primeira dama na primeira o que que ele depositava dinheiro na conta da primeira dama ele e a mulher agora é isso tem que ser explicado porque obviamente a origem ilícita e o objetivo né a finalidade da utilização desse depósito provavelmente é ilícita também por que por que que a primeira dama recebia isso eu acho eu acho sinceramente minha opinião ele é tão covarde tão covarde que ele usou de laranja essa é uma tese né ele não podia botar o dinheiro na conta dele pra não dar na cara naquela época ele nunca imaginou que ele ia concorrer com o governo da república e ele botava o dinheiro na conta da mil chefe essa é uma tese a outra tese é a seguinte a mil chefe a mil chefe queria uma partida queria uma beiradinha também do negócio entendeu a mil chefe gosta do da bufufa né então a mil chefe podia dizer olha eu quero eu também quero um pedacinho desse dinheiro aí o Bolsonaro acho que eu vou ficar aqui casada contigo e não não levar nada a ex-mulher levou 14 imóveis a outra levou não sei quantos cada uma que casou contigo e elas eram muito mais feias do que eu e não sei o que entendeu pra uma levou isso a outra levou aquilo e eu vou levar o que então das duas umas ou ele usou ela de laranja né ou a mil chefe queria também uma parte do bolo agora pimenta essa investigação eu acho que é fácil o ministério público não tem desculpa pra não chegar a uma conclusão em relação a isso tem depósito na conta inexplicado como é que vai se explicar ela prestava serviços ao casal Queiroz era mulher de deputado na época era mulher de deputado deputado não podia receber aquilo na tua conta só que se eu e tu recebemos ela é muito amiga que era toda flor de lisa flor de lisa ainda tem esse detalhe ainda tem esse detalhe ela deve estar hoje maldita a hora que eu bati aquela foto mas enfim tem um monte de foto um monte né um monte ela é a flor de lisa e o Anderson eram assim com o casal oravam junto oravam junto né e eram muito amigas as duas a Milcheque e a flor de lisa e o e o e o Bolsonaro era o amigo do do Anderson né agora tinha Madi as companhias dessa família rapaz é o capitão Adriano é o Queiroz é a flor de lisa eu te evadi vou ter que falar o negócio rapaz aquele ditado antigo né que os nossos avós falavam diz-me com quem anda e te direi quem és se isso vai eu não fiz esse ditado eu estou indo na Bíblia sabe que você não está na Bíblia porque esse cara gosta muito e gosta de Bíblia eu te confesso que eu não sou um leitor assíduo da Bíblia mas enfim mas é um ditado que todo mundo repete me diz com quem tu anda que eu te direi quem és se isso é válido está explicado aí agora o Brasil está na mão dessa gente né Pimenta isso é que dói o Brasil está na mão dessa gente mas a Bíblia é a história da flor de lisa cara tu está louco bota história bota história horrorosa eu sempre achei muito esquisito aquilo mas tinha 56 filho adotado e os filhos são casados com outros os filhos eu nunca vi o irmão é casado com outro irmão que tem filho tem filho de irmão casado com irmã o tal do Anderson primeiro foi adotado por ela depois teve uma coisa alguma coisa com a filha depois virou marido dela era um esquemão de lavagem de dinheiro tu via a quantidade de dinheiro que esses caras movimentavam e cantora e gente de casa do Bolsonaro e gente de casa que negócio pavoroso imaginar rapaz que as pessoas vão lá pra se confessar o Rio se torna um padre que apareceu agora também do Paulo de Robson que é um padre que roubou 2 bilhões 2 bi isso aí está pior do que a história do cara lá do do fundo da Pedro Brás oi oi vou votar aqui vai indo aí Pessoal como vocês sabem como a Câmara está fechada o Congresso está funcionando virtualmente então as votações as sessões são virtuais o Pimenta agora está tendo que lá participar de uma votação mas esse o Brasil se transformou nesse verdadeiro circo de horrores é é é algo é algo absolutamente agora isso se deve a que se deve ao processo golpista que as elites montaram em 2016 pra afastar a presidenta Dilma afastar o PT do governo e gerar as condições pra isso que nós estamos vivendo hoje pra isso que nós estamos vivendo hoje um país completamente sem rumo um país desmoralizado um país vocês lembram a época do presidente Lula da presidenta Dilma como os presidentes os nossos presidentes eram recebidos lá fora o pessoal fazia festa quando tinha uma reunião internacional na ONU na OERA no fórum da Voz no fórum social mundial todo mundo querendo sair abraçado com Lula todo mundo querendo bater foto todo mundo querendo uma reunião todo mundo querendo saber como eram os programas sociais do Brasil e hoje saiu uma matéria um jornalista dizendo que lá no fórum de Davos ninguém queria chegar perto de Bolsonaro Bolsonaro chegava perto e saia correndo ninguém queria sair em foto com ele ninguém queria estar associado a ele e ele completamente perdido ali sem saber pra onde ir o que fazer então é esse sujeito que desgoverna o Brasil chega lá pro Al Gore que tem referência ao Alfredo Cirquiz que participou aqui da luta armada contra a ditadura ah eu ajudei mente é um mentiroso enfim então é isso que governa a gente hoje agora isso é decorrência do que? decorrência do processo de sabotagem da democracia brasileira que começou em 2016 lá com o impeachment da presidenta Dilma e que se complementou com a inviabilização eleitoral do presidente Lula aí nós estamos assistindo a isso que nós estamos vendo aí imagina o seguinte como é que fica a situação daquelas pessoas que foram lá e aquela flor dele se atirava no chão e chorava e as pessoas choravam também e diziam que era obra do capeta que era obra do demônio que estavam inventando que ela tinha Deus o livre Deus o livre pra cá Deus o livre pra lá e esse outro esse outro padre as pessoas iam lá e faziam fila pra se confessar né e dava um dinheirinho pro padre isso aí tá que nem o Steve Beano o Steve Beano juntava dinheiro pra fazer um muro pra fazer um muro pra dividir os Estados Unidos no México e ficava com o dinheiro imagina o fiasco imagina o fiasco que tu descobri rapaz que tu ia ter que confessar lá pro padre e o padre era um baita picareta imagina tu tu descobri que tu ia lá confessar pra Flor Delis e depois tu descobri que a mulher tchê rapaz a mulher botava ver ele de rato arsênico queria contratar tem sete filhos da mulher preso sete isso aí parece coisa de dúvida foi pra gente sabia que fizeram um filme da vida da Flor Delis e a Bruna Marquinhos que é que é a Flor Delis rapaz agora rapaz é isso rapaz essa mistura de religião com política não é que quem professe fé religiosa não possa fazer política não é isso mas é você fazer a política a partir da religião a religião é uma coisa tua você acredita naquilo que quer acreditar você você não pode impor agora o pior é isso é impõe hipocritamente acha que que Bolsonaro é evangélico rapaz que Bolsonaro tem alguma ligação com religião ele tem fé religiosa tem nenhuma é a instrumentalização rapaz do sentimento religioso é na política e dá nisso aí dá em Flor Delis dá em Bolsonaro dá em Micheck dá nisso aí né rapaz o Brasil a gente tá precisando dar um choque nesse país viu que nós temos que retomar esse país porque a gente não vai se até 2022 esse sujeito estiver indo na presidência eu não sei que vai ser isso aí não sinceramente eles ficam bravos cara eles ficam bravos né como se nós fossem o culpado né como se nós fossem o culpado e essa do Bolsonaro rapaz quer dizer o repórter o repórter fez uma pergunta normal cara a pergunta o rapaz até foi muito educado o rapaz foi lá e disse o presidente o senhor pode responder aqui por favor por que razão o Fabrício Queiroz depositava dinheiro na conta da senhora Michele Bolsonaro cara a pergunta pra o presidente da república é uma pergunta completamente normal e que ele tinha obrigação de responder com toda certeza aí o cara vai lá ameaça o cara e depois é tão canalha que pegou um vídeo adulterado e postou dizendo que o cara tinha ofendido a filha dele esse cara é covarde rapaz esse cara é muito covarde não o Pimenta esse sujeito ele tá emporcalhando a figura da presidência o instituto da presidência da república porque ele é inquilino lá no Palácio do Planalto ele não vai ficar lá pro resto da vida embora fosse o que ele pretendesse ainda pretenda ficar lá por um bom tempo independentemente de eleição ele tá emporcalhando a presidência como é que um presidente da república se comporta dessa maneira uma maneira baixa rasteira é um sujeito baixo um sujeito tosco um sujeito vulgar afora ser de extrema direita afora o fato de odiar o povo mas ele podia ter o mínimo de ilustração ele não tem nada é um sujeito da pior qualidade moral da pior qualidade política um sujeito que envergonha o povo brasileiro um sujeito que levou tá emporcalhando a imagem do país lá fora ninguém mais respeita o Brasil é, Vadir eu vou até dizer uma coisa né fico pensando rapaz se eu tivesse votado desses caras eu ia ter muita vergonha imagina rapaz tu tu explicar explicar que tu foi pedir voto pros caras dizendo que a família do cara era honesta como é que tem gente que se presta pra 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 defender os filhos dele pra defender o Queiroz pra achar que os caras tão sendo injustiçados né como é que pode rapaz alguém com o mínimo de informação se prestar pra 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 esse papel rapaz pra esse papel né então é é realmente tudo isso que aconteceu no país fruto desse processo de criminalização da política criou um ambiente por isso que por isso que o Sérgio Moro por isso que a Globo sempre tem que ser lembrada como as pessoas que diretamente criaram um ambiente no país pra que a gente pudesse estar vivendo um momento como esse sem a Globo sem o Moro nunca o Bolsonaro tinha sido presidente de Madrid Pimenta sem a Globo não tinha a Lava Jato sem a Globo não tinha a Lava Jato a Lava Jato só foi possível porque foi viabilizada pela Globo eles trabalharam em conjunto a Lava Jato ela conseguiu destruir o país destruir a economia destruir o direito porque ela tinha a chancela da Globo a Globo criava a condição de êxito de de o que saia da Lava Jato ter a aura da verdade e agora nós estamos vendo rapaz a Globo talvez seja a maior organização criminosa desse país eu vou te contar o que o mal que ela fez desse país ao longo da sua existência ao longo da sua existência essa é a verdadeira eles vivem cobrando autocrítica do PT quem tinha que fazer autocrítica era a Globo pega lá o Jornal Nacional e faz uma autocrítica porque o que eles fizeram foi um crime está aí o resultado agora e e e e a criatura que eles ajudaram a criar né está engolindo eles daqui a pouco caço a concessão na Globo aqui Bolsonaro volta a agredir jornalistas por perguntas sobre dinheiro de Queiroz deixa de ser otário rapaz três dias após dizer aos jornalistas que estavam com vontade de encher a boca dele de porrada e chamar repórteres de bundões Bolsonaro voltou a se recusar voltou a se recusar a responder a imprensa dessa vez a resposta foi deixa de ser otário rapaz né e se o se os jornalistas brasileiros forem minimamente minimamente decente cada entrevista coletiva se eu fosse jornalista e cobrisse o palácio do Planalto qualquer pergunta que eu fosse fazer qualquer pergunta eu ia começar com o presidente antes de fazer aqui a pergunta eu queria só pode explicar por que razão o Queiroz botava dinheiro na conta da sua esposa eu acho que todos os jornalistas tinham que abrir abrir qualquer entrevista coletiva qualquer entrevista com ele com essa com essa pergunta viu Vadim mas é verdade mas pra isso tem que ter comando né eles tem que ser comandados lá pelo sei lá pelo chefe de redação pelo editor pelo dono da empresa né e esse enfrentamento a gente não faz viu a Folha de São Paulo rapaz com o negócio aquele editorial é Jair Rousseff porra isso é sujeito rapaz que no voto do impeachment homenageia um torturador sabendo que a Dilma foi torturada o jornal bota um editorial desse teor e como se houvesse qualquer paralelo entre a conduta pública a conduta privada a conduta de governo da Dilma com esse sujeito você vê também o nível da imprensa brasileira né e nós não estamos falando de um jornalego qualquer nós estamos falando da Folha de São Paulo que depois repetiu foi repudiado o próprio ombro da Folha repudiou a matéria e eles numa outra numa outra publicação faz parte lá do grupo eles redivulgaram republicaram o tal editorial vou te contar rapaz é é difícil viu é essa turma rapaz é atenta contra o país eles agem contra o país a Globo agiu contra o país a Folha de São Paulo agiu contra o país né essas contas um dia vão ter que ser cobradas é inadmissível é imperdoável Fadi olha só vou pedir pro pessoal que tá nos acompanhando aí que não deu like poder dar o like quem ainda não curti poder curtir quem ainda não compartilhou nós estamos com ótimo público nós estamos com mais de mil pessoas pessoas ao vivo aqui conosco né pessoal nos dizer a cidade da onde acompanha a nossa transmissão né normalmente quando eu e o Vadi estamos aqui a audiência é excelente né nós estamos nesse momento aqui com mil e quarenta e cinco pessoas né que mostra que realmente o pessoal faz falta pro pessoal né esse bate-papo essa essa situação né e e o pessoal gosta muito de saber porque as coisas que eles ouvem aqui são coisas que eles não ouvem por aí né por isso que é importante a gente compartilhar a gente curtir porque essa é uma maneira de fazer com que a nossa o Lula gosta muito de usar essa expressão que a nossa narrativa né possa chegar mais longe possa chegar né é é é tu viu que lá nos Estados Unidos o suspenderam os jogos de basquete hoje da NBA né é achei um gesto muito bonito né dos jogadores em função de mais um mais um caso de de racismo né mais um jovem negro que foi morto pela costa de forma covarde e os jogadores estão jogando os playoffs lá da NBA suspenderam viu esse tiro rapaz esses americanos esses americanos são muito firmes viu são porrada esse negócio do racismo esse cara eu tiro o chapéu pra esses americanos nesse negócio aí da luta contra o racismo eles têm um nível de consciência rapaz é impressionante viu você vê são NBA uma liga bilionária esses jogadores eles são bilionários né eles mas não perdem quando é necessário eles se manifestarem se pronunciarem eles se pronunciam e se manifestam né então é um gesto muito é difícil ver isso por aqui né muito difícil ver isso por aqui mas eles têm um um nível de de consciência que impressionante que merece merece todo o nosso aplauso né é como ouvir esse tipo de atitude pô merece todo o aplauso eu não sou um grande conhecedor da política norte-americana mas eu tô achando que esse Trump aí tá tá correndo o risco de de dormir o sono da bruxa como se diz aí acho que ele é capaz de dormir abraçado com o demônio viu acho que esse cara é capaz de dormir o sono da bruxa acho que ele tá pintando uma derrota e vai ficar feio pro Bolsonaro pro porque eles não tentaram fazer o acordo pros americanos né eles transformaram o Brasil num esquema de de puxa-saquismo do da família da família porque a relação do Bolsonaro não foi com o Estados Unidos foi com o Trump o puxa-saquismo foi com o Trump né a subserviência a manifestação de subserviência a partir da presidência da república foi com o Trump e não com valores norte-americanos ele sabe que o Bolsonaro não sabe nem o que que é isso agora a questão pimenta isso é outro debate isso um dia a gente debate aqui e tal é se vai ter muita diferença eu quero que Trump perca a eleição pra nós vai ser muito bom aparentemente mas essa essa diferença entre democrata e republicano rapaz é tão tênue é tão se fosse o Bernie Sanders mas esse Biden eu não sei não mas de qualquer maneira eu torço pra que o Trump perca a eleição e depois a gente vê como é que fica é bom lembrar que bomba atômica era presidente democrata guerra do Vietnã era presidência democrata golpe aqui no Brasil com apoio dos Estados Unidos era presidência democrata só pra gente não esquecer também da história quando entra essa questão dos interesses deles muito pouca coisa muda do ponto de vista da política externa inclusive algumas pessoas entendem que os democratas são muito mais muito mais pesados do ponto de vista da manipulação da articulação e a gente acaba tendo as consequências muito maiores desse treco do que os próprios republicanos vai tocando aí Vadim vai voltar eles são mais protecionistas são mais e quando é esse estratégico norte-americano tem diferença entre republicano e democrata não aí é o interesse do império e se eles tiveram que jogar bomba atômica jogam se tiver que invadir o país invadem não tem essa história não agora como a relação que o Bolsonaro construiu agora foi com o Trump pode ser que uma vitória do Biden traga algum alento pra cá ele perca essa ele tinha que ter paro que também quer sacanear com ele sacaneia enfim vamos ver de qualquer maneira eu torço pra que o sem ilusões eu torço pra que o Biden ganhe depois a gente vê como é que fica depois a gente vê como é que fica diz até que até o próprio já tem um vídeo aí do do Trump perguntando né por que que depositaram 89 mil na conta já tá circulando um vídeo aí com o próprio Trump perguntando ô Bolsonaro talvez se você ah o que foi mostrar o vídeo aí pra ti ah mostra festa dupla foi assim a noite de 3 de fevereiro quando Flor de Lis comemorou seu aniversário e consagrou o DVD Flor de Lis basta uma palavra para mudar o culto foi realizado no ministério Flor de Lis presidido pelo pastor Anderson do Carmo marido de Flor e reuniu amigos e parentes da missionária eu quero agradecer a Deus porque pra tudo isso que está acontecendo Deus teve que levantar pessoas que acreditassem na Flor de Lis do Anderson com a família Flor de Lis e Deus levantou o grupo MK Deus levantou a arte e filmes a Serendipo o Marco Antônio o Dona Ivelize o deputado Arold enfim a Cristina a André a Rádio 93 e eu creio que é assim que se constrói milagres milagres se constrói com pessoas que acreditam nas pessoas que Deus escolhe Flor dirigiu a reunião ao lado do esposo e em todo o tempo demonstrou sua gratidão a Deus por todos os milagres realizados em sua vida consegui fazer o culto hoje agradecimento a Deus por tudo que ele tem feito no meu aniversário está lançando o DVD do filme o livro que foi lançado tudo isso tem sido um grande presente de Deus ter Cassiane também aqui a equipe da MK junto comigo nessa data importante é mais que um presente de Deus eu só tenho que agradecer a Deus por grandes coisas que ele tem feito e eu sei que ele vai continuar fazendo na minha vida entre os amigos que prestigiaram Flor estava Marco Antônio Ferraz diretor e idealizador do filme e Cristina Xisto vice-presidente do grupo MK a noite terminou com a participação da cantora Cassiane amiga e admiradora do Ministério de Flor de Lis Cassiane aproveitou e falou com exclusividade ao Conexão Gospel sobre seu mais novo CD está lindo estamos vamos dizer no meio da gravação mas está lindo pode se preparar que está vindo Madito vê que rapaz esse negócio de misturar religião com política gente é é é o negócio de uma uma manipulação hoje agora ela tem uma igreja é isso ela tinha uma igreja ela tinha uma igreja dela ela tinha uma igreja tem rádio tem tv tem ela ela ministério flor de lis ministério flor de lis ministério flor de lis fogo não sei do que lado mundo do fogo tem um treco que fala em fogo no ministério flor de lis do povo do fogo não sei como é que eu até achava que esse negócio de de fogo era era do diabo mas agora já descobri que tem também do né do mas é um negócio tem uma nova coisa esse negócio do mas o pessoal o pessoal fica bravo quando a gente diz que eles eram muito ligados aos bolsonaros não é mas eram não sei se eram vamos ver se eram ou não a primeira dama michele funcionário que discursou em libras durante a posse do novo presidente a mensagem de agradecimento de michele funcionário em libras oi gente com muita expectativa indo agora para o importantíssimo que é a posse do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro é verdade uma alegria grande uma esperança uma expectativa tendo a alegria aqui de ingressar no avião da FAP da Força Aérea Brasileira com os deputados federais e eleitos eu com a minha esposa aqui quero agradecer a todos vocês que confiaram e colocaram a flor nessa caravana para mudar o Brasil não é isso amor? vamos gente a grandes conquistas para o nosso Brasil para o nosso estado do Rio de Janeiro eu estou aqui na posse do presidente Jair Messias Bolsonaro nós temos aí o privilégio que Deus está nos dando de presenciar esse momento aposta o presidente Bolsonaro está guardada por milhões de brasileiros e cada um de nós aqui tem um papel importante vencemos uma eleição sem tempo de TV sem verba onde o presidente sofreu um atentado mas Deus é fiel para cumprir as suas promessas nesta festa linda aqui acompanhando a flor de lia e todos os nossos companheiros que vão assumir agora no dia 1º de fevereiro presidente Turiola terça-feira 1º de janeiro de 2020 tu vê Vadir eu vi que foi um avião da FAB foi um avião da FAB buscar eles para poderem participar da posse foi um avião da FAB então tu vê que a maneira como eles se utilizaram da fé das pessoas da boa fé para manipular e isso aí gente infelizmente vou dizer uma coisa da mesma maneira que muita gente acreditou nessa flor de lias acreditou no Tônio Padre Robson acreditaram no Bolsonaro acreditaram nos filhos do Bolsonaro né se nós chegasse essa pastora aí é picareta gente essa aí mandou matar o marido não Deus o livre tinha 27 filhos presos o Padre Robson esse aí roubou 2 bi Deus o livre é nosso mito é nosso mito eu boto a minha mão no fogo pelo Padre Robson eu morro tá aí gente tá aí é a mesma coisa eu não sei como que as pessoas não ficam contra rapaz rapaz eu só espero num dado momento entre os evangelhos tem gente séria a gente sabe que tem tem gente que mas tem que vir a público repudiar esse tipo de coisa dizer isso aí não tem nada a ver com a nossa porque tá aí é uma quadrilha o Brasil hoje tá foi tomado por uma quadrilha agora eu fico será que o nosso querido Anderson podia imaginar que algum tempo depois estaria sete palmos embaixo da terra encomendado pela própria mulher parecia um casal tão apaixonado né casal roxo coladinho apaixonado por dinheiro rapaz é rapaz da república minha nossa senhora mas isso rapaz são armazelas da formação social brasileira viu aqui não teve revolução aqui não houve ruptura aqui foi sempre um pacto entre as elites é isso aí é é isso aí mostra eu não sei porque que algumas pessoas tem um trago corrente não tem culpa disso aí nós temos culpa nós somos culpados não tem culpa do nosso o padrinho tem culpa do cantor Adriano nós temos culpa da história da flor de lir nós temos culpa entendeu a gente não aparece no vídeo não aí da flor de lir eu não fui ao casamento da flor de lir não eu não faço parte do ministério flor de lir agora a família parece que é uma quadrilha né porque tá todo mundo preso não tá todo mundo porque tem 56 é um negócio horroroso eu vou até dizer eu não eu não gosto de falar sobre isso aí gosto de falar mas é isso um pouquinho vai vai perderam só 100 49 ainda mas rapaz o que não há tempo de trabalhar é pra se livrar desse governo antes de 2022 viu porque o Brasil o Brasil tá sendo desconstruído rapaz nem nem destruído é desconstruído é porra o que vai sair o que esse país pós pandemia que a gente nem sabe quando é que isso vai embora é o que que vai vai restar desse país povo pobre morrendo desinformado pandemia matando talvez até o final do ano a gente chega a 200 mil mortos é como se fosse número de loteria como se fosse algo absolutamente natural 200 mil e fica aqui Pimenta vamos aproveitar mandar um abraço pro nosso amigo governador Flávio Dino perdeu o pai por essa por esse vírus conheci o deputado Sávio Dino pai do pai do Flávio e ele tá muito triste troquei mensagem com ele essa semana conheci o pai dele Badir? conheci conheci o pai dele conheci o pai dele o pai dele tava com 88 anos né e um homem muito simpático né muito foi deputado estadual lá no passado enfim é o filho que perdeu o pai não perdeu o pai por conta de uma desgraça dessa enfim hoje foram mais de mil mortos de novo hoje impressionante né Badir? faz quase 90 dias que que tem mil mortos por dia e vai ficando tudo como se não no comum da realidade hoje foram mil amanhã mil e duzentos ontem foi mil e quinhentos eles conseguiram banalizar conseguiram banalizar isso o Bolsonaro conseguiu rapaz infelizmente isso ele conseguiu infelizmente banalizou como se fosse algo absolutamente natural enfim mas a gente tem que continuar resistindo oi? acho que é por isso acho que é isso por enquanto é isso é isso a gente já conversou bastante boa audiência tava com saudade de bater um papo contigo o Vasco já tá jogando deixa eu sair correndo aqui pra ver eu achei que vocês iam ganhar do grego domingo pois é a gente tá ajustando o time a gente tá ajustando o time a gente vai não vai ter pancada que foi ano passado não precisamos de vocês cara domingo pra fazer o serviço no Grêmio não tem jeito ano de segundo turno a gente a gente mexe um pau no Grêmio e enfim e Pimenta tô aí na rede da resistência a partir da próxima quarta às 13 horas vou tá aí com o pessoal vamos organizar tu tem as quartas às 13 horas tem o teu do livro de novo isso né nós temos o e depois tem o teu Radinho 8 e meia né 8 e meia é isso e muita muita gente aqui mandando recado muita gente fazendo pergunta muita gente né é isso aí gente um abraço pessoal abraço pessoal abração tchau tchau